A quanto tempo você não tem uma experiência marcante com Deus? Existem áreas da sua vida que precisam da transformação de Jesus? Você sente dor ao lembrar de alguma situação do passado? Quer viver um novo momento na sua fé e na sua vida? Viva um momento único de você com Deus através do Retiro Recomeçar. O Retiro Recomeçar é um retiro completamente diferente de qualquer outro que você já tenha feito. É importante falar sobre isso porque muitas pessoas, principalmente quem está há bastante tempo na igreja, já passou por diversos retiros, mas acredite, é um retiro completamente diferente. Outro ponto importante é que não importa o tempo que você tenha de caminhada com Cristo. Já passaram por esse retiro pastores com uma longa caminhada, pessoas que estavam dando seus primeiros passos na fé e também pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. E o retiro é impactante para cada uma dessas pessoas. Você que ainda não fez o retiro, já está há muitos anos nessa igreja e acompanhando toda a transformação que nós passamos, ou você que chegou agora e entende que esse lugar é diferente, então toda a transparência, a transformação na maneira de amar e cuidar das pessoas, a gente entende que tem muito do que nós vivenciamos e da experiência que nós tivemos com Deus no Retiro Recomeçar. Nós já vimos Deus fazer coisas grandiosas nos dias do Retiro. Famílias e casamentos que estavam destruídos, serem restaurados, curas, libertações, transformação na vida de pessoas e até mesmo um irmão que estava com suicídio agendado e desistir do mesmo nos dias do Retiro. Eu queria terminar pedindo o teu voto de confiança na equipe pastoral dessa igreja, na equipe que cuida desse Retiro. Conversa com a gente, procura os participantes das edições anteriores, entenda o quanto foi importante para cada um que já passou por essa experiência, a experiência que nós tivemos lá com Jesus, o quanto isso impactou a nossa vida, as nossas famílias, nosso ministério. E você que já tomou essa decisão, faça sua inscrição hoje mesmo. Procure um de nós, faça sua inscrição, para que a gente possa compartilhar dessa história incrível que é o Retiro Recomeçar.